Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, é o camaleão, porque vocês pediram, comentaram e deixaram o like muchachito para a parte 2 das curiosidades camaleônicas de Batman Arkham Origins e pra quem chegou agora e não sabe o que eu tô falando, tá na descrição aí a parte 1 dessas curiosidades e também tá aparecendo aí no card, tá bom galera? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like muchachito pra fortalecer muito esse vídeo se inscreva aqui por novo e seja muito bem venido, compartilhe para o canal crescer mais ainda e ative o sininho para não perder na dica, na dica desse canal, nenhum conteúdo, nem vídeo, nem live tá bom galera? Então vamos primeiro para a vinheta Bom, vamos começar com uma velha conhecida do Batman Tem um apartamento em Gotham que se você olhar bem pela janela você pode ver umas garras de... parece que ser de um leopardo, ou foi um gato que passou por ali e isso é uma referência a Celina Kyle, a mulher gato Será que ela passou por ali galera, nesse apartamento? Claro que sim, claro que não, claro que sim, claro que não Até a batalha do hotel de Gotham, todo mundo pensava que o Batman era uma lenda urbana O James Gordon nesse jogo é uma mistura do Gordon da trilogia dos filmes do Nolan e do Gordon da série animada do Batman, o diretor criativo da DC Comics que participou do desenvolvimento do jogo disse que a Copperhead é filha do Copperhead que é inimigo do Batman dos quadrinhos No departamento de polícia tem um jornal dizendo que o Harvey Dent foi eleito fiscal do distrito e Harvey Dent, como vocês sabem galera, é o Duas Caras no navio do pinguim tem um cartazinho que estão pedindo voluntários para um experimento médico e quem está acomodando isso aí é o Jonathan Crane, que no futuro se tornaria o espantalho naquela siderúrgica do Máscara Negra, onde o Coringa ficava tem três envelopes que ele não entregou para assassinos e esses três assassinos que ele não entregou foi a Shashire, David Kane e o Black Spider Ah Coringa, por que você não entregou esses envelopes? Foi a ser mais três assassinos galera, caramba Na frente do Batcomputador tem o retrato do Bruce e seus pais Na Batcaverna também tem um mural com vários recortes em que o Batman está investigando o capuz vermelho No departamento de polícia também tem uma mensagem codificada do Charada dizendo que ele irá revelar o segredo de todos e quando descobrirem que ele está revelando, será tarde demais Em Gotham também tem um cartaz de show que será da Zatanna A Zatanna que é uma heroína mágica da DC que faz parte da Liga da Justiça Sombria E nas missões secundárias de reconstituir crime, tem um lugar que a gente vai que é o mesmo local que os pais do Bruce morreram Pode até ver que até o corpo de um deles aparece quando a gente reconstitui o crime Também tem cartaz de show sobre os Grayson voadores onde Dick Grayson, seu pai e sua mãe, faziam shows de circo de acrobacias No navio do pinguim também tem uma referência ao rei Kraken, que também é um vilão na DC No navio do pinguim também tem um projeto de um cassino iceberg Que viagem é essa, véi? Na última missão de mais procurados que é pegar todos os bandidos que fugiram de Blackgate Na sala de Predador de Blackgate, se você esperar bastante tempo, você vai escutar o Coringa cantando Dingle Bells pro Batman Na sala de Predador de Blackgate, se você esperar bastante tempo, você vai escutar o Coringa cantando O Luke Skywalker de Star Wars cantou essa música também, no episódio Dingle Bells Dingle Bells, Batman spells, Gotham's quite a mess Blackgate's fine and you're out of time, which means you'll soon be dead Dingle Bells, Batman spells, Robin laid an egg The Batmobile lost the wheel, and the Joker got away Dingle Bells Tem um pôster de show também de Basil Carlo, que é o cara de barro Também tem um pôster de show que será de Thomas Blake, que é sobre gatos Nos quadrinhos ele era um vilão chamado Homem Gato É, aceita galera, Homem Gato Na batalha do hotel, enquanto o Batman tá no helicóptero pendurado A gente pode ver as estátuas do hotel e são dos Garras, os predadores da corte das corujas Até mesmo um livro falando sobre eles pode ser encontrado em Gotham Em Gotham você pode ver referências às cidades dos outros heróis Metrópolis que é do Superman e Central City do Flash Na cena pós crédito do jogo podemos ver Amanda Waller chegando para os Terminadores Lady Wilson E ela dá um envelope pra ele, e esse envelope é uma proposta que é pra ele participar futuramente do Esquadrão Suicida Achei que você ia aparecer cedo ou tarde E o que acontece se eu não assinar? Você apodrece aqui ou trabalha pra mim? A ilusão do Flashback do Coringa é uma grande referência à HQ Piada Mortal Que conta a origem do Coringa, como ele se tornou o Cacuz Vermelho e depois caiu no Ácido E os movimentos de luta desse Flashback do Coringa são os mesmos do Batman Arkham Zylon E durante os créditos do jogo, temos a notícia que o Asilo Arkham será reaberto Que é onde se passará o próximo jogo Não tem a ver com a situação do país produzindo de alguma forma uma nova safra de delinquentes É a falência de uma única instituição Uma instituição que em minha opinião representa a maior ameaça a Gotham e seu povo Uma bomba relógio prestes a explodir Se os eventos de hoje mostram algo é que Blackgate não é o melhor lugar para abrigar os criminosos mais perigosos da cidade Não é uma, mas duas rebeliões na mesma noite As tragédias de hoje teriam sido evitadas se Gotham tivesse uma instituição adequada para tratar os principais criminosos Um local com segurança inviolável Onde os mais perigosos poderiam ser isolados, reabilitados e receber tratamento Um lugar como o Asilo Arkham Depois do que houve esta noite, prometo para o povo de Gotham que vou trabalhar sem descanso Vou pressionar o conselho da cidade, falar com o governador Vou fazer o que puder para reabrir o Asilo Arkham Para podermos dormir um pouco melhor Os dubladores americanos como Mark e Remio foram trocados porque queriam que as vozes dos personagens fossem mais jovens E esse Batman Arkham Origins foi o primeiro a ser dublado aqui no Brasil E os dubladores brasileiros vocês podem ver que o Bane que faz é o Guilherme Briggs E também o Márcio Simões que faz a voz do Coringa Um monte de gente Eu apavorei a cidade Derrotei a polícia E não é nem hora de abrir os presentes ainda Você vai lutar comigo dando o máximo Se não vai morrer Alguém vai morrer Você, eu ou o palhaço A questão é qual de nós está em suas mãos Na cidade de Gotham nós podemos encontrar o consultório do Dr. Hugo Strange Que apareceria no futuro em Arkham City Em uma das torres de rádio do Charada que fica bem afastada de Gotham Se a gente olhar bem, dá pra ver lá longe a ilha do Asilo Arkham Que é onde se passa Arkham's Island A Dra. Arley Quinzel Vocês já sabem né galera Seria a Arlequina no futuro No departamento de polícia tem um quadro da polícia que eles ficam ligando os nomes da máfia E da família Falcone tem o nome de Selina Kyle E isso é uma referência que em uma das HQ É descoberto que ela é uma filha ilegítima de Carmine Falcone E falando em máfia tem outro quadro da polícia Que mostra várias famílias mafiosas de Gotham Que já aparecendo nos quadrinhos e na série animada do Batman No jogo também podemos encontrar algumas homenagens aos desenvolvedores do jogo Em quadros pequenos, em papéis, podemos encontrar No Davi do Pinguim no escritório dele Que a gente vê o plano do Iceberg Cassino Também tem o quadro da família dele Ele pequeno com o pai e a mãe E vocês podem ver também ali a mão dele deformada Essa aqui é pra quem jogou Arkham's Island No hotel Lacey Towers dá pra ver um apartamento da Penelope Young Que é uma chefe da psiquiatria do Asilo Arkham E ela é uma personagem bem importante nesse jogo Quem jogou confirma aí galera Se ela é mesmo uma personagem importante no jogo E também galera tem um modo cabeça grande no jogo E pra fazer, se você tiver no Xbox é só segurar RT, LT Ou no Playstation segurar R2, L2 Girar o analógico direito, sentido horário E o analógico esquerdo, sentido anti-horário E tem que girar eles ao mesmo tempo Segurar R2, L2 ou RT, LT Até a cabeça do Batman virar gigante E pra tirar isso é só fazer a mesma coisa É galera Essa foi então As curiosidades camaleônicas de Batman & Origins A parte 2 Que vocês pediram aí Mas galera Eu queria perguntar uma coisa pra vocês Também tem as curiosidades camaleônicas Da DLC do Senhor Frio São poucas Mas são curiosidades Eu queria saber se vocês vão querer que traga aqui no canal Comentem aí, tá bom? Eu espero muito aí que vocês tenham gostado A avisar de novo Que essas gameplays de fundo São tudo da série de Batman & Origins Que está aí no canal E também tem a review de Batman & Origins Que também tá na descrição também Junto com a série, tá bom galera? E as lives também da platina Tudo que eu recolhi Tudo, tudo para o 100% Tá bom galera? Mas antes de me despedir galera Quero mandar aí um salve para o Robinho Do Louco por Games Salve aí muchacho É isso Deixa aí o like muchachito Quem puder aí Para fortalecer muito esse canal aqui Se inscreva quem for novo aí E seja muito bem-venido Compartilhe para o canal crescer mais ainda E ative o sininho Para não perder na dica Na dica aqui do canal Se vocês quiserem As curiosidades da DLC Só botar aí Hashtag Bota DLC Camaleão Tá bom galera? E também bota aí Olha só Só para apoiar Porque o Coringa Não mandou As três envelopes Para aqueles três assassinos Bota aí também A hashtag Coringa vacilão Tá bom galera? Bota aí também Ele foi muito vacilão Ia ser mais três assassinos galera Mais três para enfrentar Ele não mandou Caramba Ia ser muito bom Eu não sei Por que ele não mandou Não sei Ai 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 Eles podiam ter posto Uma DLC pelo menos Caramba Então é isso galera Desculpa o ataque aqui Então tá Eu sou Helo Camaleão Me despeço aqui